Fala galera do canal Brincando Fazendinha de volta com vocês aqui moçada mais um vídeo galera moçada hoje nosso a gente começou o vídeo aqui no Aras né Pra gente mostrar pra vocês aqui que nossas baías estão vazias beleza galera a gente soltou nossos animais pra ir no Pro pasto aí ficou só esses animais aqui ó ficou lá o nosso garanhão essa égua aqui ó E essa outra égua aqui galera que ficaram aqui no nosso Aras Aí os outros animais a gente soltou pra ir pro pasto esses animais estão aqui que eles estão meio doente ó Como é que tá esses aí ó eles estão meio adoentados por isso que a gente não soltou eles no meio dos outros beleza a gente tá tratando deles aí ó Essa égua aí tá com a pata ferida essa parte branca dela aí tá ferida como é que ela tá aí ó Ó e essa outra aqui também tá meio doente ó Olha os outros animais aqui onde tá galera vocês vê eles aí ó A gente vai tá levando esses animais aqui pro nosso curral que a gente vai tá fazendo Vem me fugando ele lá no curral beleza ó galera de uma chuva também ó Nossa capim começou a crescer aqui ó como é que tá aí ó Aí eu resolvi soltar esses animais aqui para dar uma pastada que ele está há muito tempo só na baia beleza E é isso aí galera quero mandar um alô também para o meu amigo João Vito né E também quero mandar um alô para a família Wesley né Família Wesley brincando se passa lá no canal do nosso colega lá beleza Beleza e se inscreve lá no canal nosso colega lá família Wesley beleza galera a galera não só troca como é que tá aí ó as égua que estão solta aqui ó tá solta também nosso garanhão é pente rock a palusa né se garanhão a palusa né galera aí como é que é top aí ó Pois é galera quero mandar um abraço aí para meu amigo Júnior né mais conhecido como Juninho abraço aí para você meu garoto pois é mostra dessa tropa aqui a nossa tropa de vaquejada né que tá aqui ó só resolviu soltar ela aí ó para ela dar uma caminhada galera para não ficar muito não ansiedade para na baia beleza aí só lembrando também galera e a gente também vai estar montando um rodeio beleza de cavalo se vocês quiserem ver beleza eu vou estar mostrando para vocês também a nossa nossa tropa de poutro beleza galera nossos potrã com aí poutro do futuro que a gente vai estar mostrando para vocês beleza aí ó nossos potrã cada aí moçada como é que tá aí ó aqui ó ó nosso jumentinho e os potrã cozinha aí ó o potradazinha top galera por isso que eu tô pensando de montar um leilão também com esses potrinha aí beleza e se você quiser ver você deixa um no comentário aí para mim um sim beleza e aí ó o potrã cozinha então top galera é porque esses potros nem que são filha de outras éguas que a gente tem no solto na outra fazenda beleza galera olha aí ó a nossa casinha de sal e lembrando que os nossos gado não estão aqui moçada porque a gente trocou eles que o pasto tava meio fraco não choveu melhor sendo melhorar o pasto beleza embora para o pega e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não é inscrito e compartilha com seus amigos E vai lá no canal do nosso parceiro Brincando de Fazendinha E se inscreve no nosso parceiro E tchau, obrigado